Polícia resgata a vítima de sequestro perto de shopping na parte alta de Maceió. Isso e muito mais você vê agora no Compacta, desta segunda-feira, dia 28 de setembro. Um homem foi resgatado pela polícia após ser vítima de sequestro próximo ao shopping no Benedito Bentes, aqui em Maceió. Segundo a polícia militar, ao parar o carro, um Hyundai de cor branca, a vítima que estava amarrada por uma fita, desceu do veículo. No carro, os militares encontraram uma arma de fogo e munições intactas. Os três suspeitos foram levados para a central de flagrantes, no bairro do Farol, onde foram autuados em flagrante por sequestro, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Três pessoas foram resgatadas por militares de corpo de bombeiros de uma embarcação que estava à deriva no Pontal da Barra, aqui em Maceió. Segundo os bombeiros, havia risco da jangada ser arremessada contra as pedras. O resgate foi feito a tempo e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Foi desativado nesta segunda-feira o Hospital de Campanha Dr. Celso Tavares. A unidade de saúde começou a funcionar no dia 22 de maio e atendeu 317 pacientes com o novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, o Hospital de Campanha contava com 150 leitos clínicos. Dos pacientes que foram atendidos no Dr. Celso Tavares nesse período, 238 receberam alta. O Hospital de Campanha recebeu o nome de Dr. Celso Tavares, médico infectologista que faleceu em fevereiro de 2020. E esta edição do Compacta vai ficando por aqui. Acompanhe mais notícias no Impacta e no Factual e acesse nosso site, portalacta.com. Acesse também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube e mande sugestões para o nosso Acta Zap pelo número 9-9669-5352. Até mais!